Então, eu vou fazer um pequeno resumo, uma pequena sinopse, uma resenha, uma ladalha de uma prova na essa, certo? Perguntem, perguntem, tua pergunta nunca é idiota, nunca é imbecil, imbecil é quem não pergunta, porque às vezes, tu sabe o avançado, mas havia o básico, tu sabe fazer o drift, mas se tu não sabe, tu dá duas pegadinhas na embreagem e aumenta o giro, não é? Não é assim? Quem gosta aí de uma emoção, então vamos nessa, pessoal, combinado? Então, vamos começar o nosso show aí, de vocês, não mesmo, e quando eu estava no aula show, ah, tá, legal, né? Bom, eu vou começar por algo que eu acredito, muito, na equação da circunferência, se vocês olharem, é assim, ó, eu vou dar uma aula, é, eu vou, relacionando aquilo, o que que eu sugiro? Faça um pequeno resumo, assim, ó, pega o queijo melhor, bata fora, pega o queijo melhor, tá? Que tudo é muito bom, só não perco nenhum segundo de olho no quadro, tá? Tempo é curto. Pessoal, equação da circunferência, exigir vocês a exaustão, né, nesse semestre. O que que tu tem que saber, sempre? Que é, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Possibilidade de cair, 60%, né, porque é só olhar as leis, as leis últimas áreas. Bom, onde ela pode pegar? Eles te der, eles dão um centro, por exemplo, né, 13,4. Agora, toda atenção, te dão um centro, 13,4. Não te dão um raio e pedem a equação dessa circunferência muito particular. O que que eles dizem pra ti? Passa na origem. Tá, te deram uma circunferência, que tu sabe o centro dela, que é uma, e aí tu vai precisar dominar um pouquinho o gráfico, né, do plano cartesiano. Parágrafo, é magro, x, y, x, y. E o que que vai pegar pra aquele neófito? Passa na origem. O que que é passar na origem? É passar na origem, né, ela vai ter que passar aqui. Morreu a questão. O que que tu precisa? Achar o raio. Através do que? Do Pitágoras, né. Então, eles estão te cobrando três conhecimentos na mesma questão, que é o tal dos três passos que eu falo o tempo todo, né. Então, achou o raio aqui? Três e quatro, raio, cinco. Morreu. Vai pra equação, aí tu escreve. X menos três ao quadrado, mais Y menos quatro ao quadrado, cuidado a ordem, né, raio, cinco ao quadrado. Pessoal, isso é muito fácil. Não é. Não é. Por quê? Onde é que tá o erro comum do nosso aluno que vem da escola pública, né, onde eu fiz a minha carreira? Trabalhando na escola pública. Aqui. Cuidado. Eu testemunhei vários erros no desenvolvimento do produto notável. Pessoal, tu não sabe fazer aquilo que a velha gorda te ensinou lá. É, X ao quadrado, ao quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro ao segundo, não, não tem problema. Faz o método, topeira e juquinho. Faz, faz, ao quadrado, é uma dúvida que vai ser ele mesmo. Juquinho vai por cima, topeira, vem por baixo. E desenvolve, desenvolve, X vezes X, X ao quadrado, positivo vezes negativo, negativo, né, sinais diferentes, negativo, menos três X, sinais iguais, positivo. E aí, tu desenvolveste aquilo ali. E vai ser o mesmo caso daqui, né, tu vai desenvolver e tal. Então, onde é que eu vi os maiores erros nas aulas que me estreia esse semestre? Aqui, no desenvolvimento de produtos notáveis. Não sabe fazer, vai para o método Juca. E acabou. Bom, vai fazer o mesmo com Y, né? Y ao quadrado, menos 8X mais 16, igual a 25. Organiza, e eu vou organizar, porque eu quero dar um outro bisu aqui. Menos 6, aqui é Y, né? Vou ter X. Menos 6X, menos 8Y. Junta todos os números. E olha que inferno que vai dar isso aqui. 9 mais 16, 25. E vai ficar 0. E aí o louco se desespera, né? Beleza. É isso aí. Bom, uma outra forma de cobrar da circunferência. Eles te dão a equação e tu tem que tirar o centro. Tem duas provas da ESA, sim. Pega a visão. Ó, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Esquece os quadrados. Na meiota, metade, troca o sinal. Metade, troca o sinal. Bingo. Então, recebeu a aplicação da circunferência? Ah, mas esse cara fez um acordado sábado. O avaló que é óbvio? Não. Na hora da prova, as coisas se misturam, né? O presidente da república, as coordenadas assiméticas, né? Tudo é tudo, né? E uma polenta, né? Então, se eu bater dessa forma, tu vai te ligar. Sempre. Metade, sinal contrário. Metade, sinal contrário é o centro. Ponto. Ponto. Combinado? Combinado. Então, essa é o que chegou um pouquinho depois. O raio era passar pela origem. Acabou. Bem, já que a gente está falando em coisa redonda, né? Tem o professor Xavier aqui dando aula. Vamos falar um negócio, um outro negócio aqui, né? Que são os cilindros, né? Já que nós estamos aqui, ó. Porque isso tu vai fazendo conexões no cérebro. Ô, meu, tu tem que saber a área do círculo. Tu tem que saber a moldura do círculo, que é a circunferência. Tem que saber. Ó, qual é a área do círculo? Pi, R ao quadrado. Qual é o complemento do círculo? Dois, pi, R. Isso aqui, meu, tu tem que levar no teu resuminho ali, ó. No dia. Aí tu fica ali, né? Mechando o celular, olhando, né? Tomando café, ficando nervoso. Vamos lá na pula, todo mundo junto. O bala contigo. Isso aqui tem que estar perto, pessoal. Tem que estar perto de vocês. Vai ser usado pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Certo? Então, tem que se ligar. Eu sempre comentei, né? Eu não sei por que alguns são emocionados. Que pode só aparecer uma vez até agora. Pode aparecer o volume do cone. Pessoal, tudo aquilo que tem ponta do divide por três. Tá? Na hora de fazer o volume. Volume. Então, de pirâmide. De cone. E de esfera. Tem que dividir por três. Isso tu tem que carregar no teu resuminho. A da base. Pi, R ao quadrado. Vezes a altura. E tu divide por três. Não esquece que a altura está aqui. Tem uma explorada, né? Que eles têm dado. Que é na questão da geratriz. Geratriz. Se eles te derem a geratriz. Não te derem a altura. Que é bem possível. Tu vai ter que usar o pitágoras. Com o que? O raio. Raio. Altura. E geratriz. Bem possível utilizar. Fazendo uma analogia. Rápido. Depois eu volto pra cá. Porque eu quero falar de esfera. Que eu exigi de vocês. Durante o semestre aí. A questão do apótema da pirâmide. Lembra? Pra calcular a área lateral. Então se tiver que calcular uma área lateral de uma pirâmide. A parte do cérebro que vai memorizar isso aqui. É muito parecida. É igual. Tá lá junto com os contadinhos. Tá lá. Tá bem ali. Ó. Aqui tu pega. Metade do lado. Do quadrado. O metângulo aqui. E faz. Também pitágoras. Pra quê? Porque tu precisa a altura desse triângulo. Pra fazer a área lateral. Então se tu põe. Numa figura. Isso aqui. E tu memoriza. Tu olha ali. Vai te ajudar bastante na prova. Do outro lado. Não tem caído a esfera. Caiu 2016. Né. Um bom ano pra cair 2019. De que jeito caiu? Já vou mostrar. Pessoal. A esfera. Tem duas coisas. Tu é obrigado a decorar. Se cair, tu me deve um fardinho de Heisenbach. Tá? Ó. São Caíto também deve. Ó. O volume da esfera. Quatro terços de pi r³. Tem que gravar. Tem que gravar. Volume da esfera. E uma coisa. Ontem, né. Hoje, assim, né. Pensando lá. Outros caras nunca botaram superfície esférica. Bom. Superfície esférica seria a árvore. Babolota. Né. Seria, por exemplo, a roupa do Xavier. A árvore assim por fora. Então, a árvore é 4 pi r². Árvore. Volume. Árvore. Certo? Então, isso aqui não é disso aqui. Isso aqui é da esfera. Certo? Então, isso é muito importante. Então, vamos de novo. Tem que saber a árvore. E ontem, num dos simulados que nós fizemos de quarta-feira, Eu falei uma coisa importantíssima. Que é a questão da área lateral do cilindro. Né. Cilindro. Quando tu abrir a área lateral, ó. Tá aqui o cilindro. Ao abrir a área lateral, tu cria um retângulo. Essa parte de cima é o quê? A moldura da circunferência. Que é 2 pi r. E aqui a altura. Então, a área lateral de um cilindro É um retângulo 2 pi r Vezes a altura. Come lá. Vá por mim. Bem, aqui na espacial, eu não vejo muito mais do que isso. A não ser, quem fez a prova de 16 ali, né? Fala duas esferas, fundem-se para formar uma esfera maior. E pergunto o raio da nova esfera. Então, eles dão o raio das duas, junto as duas. Que me lembra, há muito tempo, que eu dei aula para essa, que eles fizeram o seguinte. Eles pegaram uma panela, cilíndrica, né? Panela é cilíndrica. E disseram que tinha uma mistura para doces. Tu tinha que calcular o volume da massa de doce. E depois, eles davam o raio dos docinhos, que tu tinha que transformar quantos docinhos aquela... Isso aí é para o pessoal dar em tendência, né? Mas é, tu tinha que transformar quantos docinhos. O que tu teve que fazer? Calcular o volume do cilindro, na panela. Eles davam todos os dados. E depois, calcula o volume do docinho. Para tu ver. Tem que saber, senão tu não arranca. E aí, pegava o volume da panela e dividia pelo volume do docinho. Isso é uma possibilidade. Não vamos copiar essa questão. Mas, tu transformar o volume de um cilindro, que tem pi, no volume de uma esfera, que tem pi também. Sem haver conversões. Isso é possível também. Certo? Eu vou fazer rapidamente essa questão de 16. que é, sei que vocês já fizeram a exaustão, mas vamos a uma abordagem rápida. Ela dizia assim, tem duas esferas, uma de raio 3, e aí, olha só, a outra de raio, raiz quadrada de 51. Aí, já deu um pedido, né? Aí, já deu um pedido, né? Elas se fundem para fazer uma esfera maior e perguntam qual o raio da nova esfera. É, pareceu raiz, os loucos já correm, né? Já chutam uma D de Deus. E é isso, né? Bom, vamos ver se eu tenho duas esferas vão se misturar para fazer uma terceira. Bem, volume da esfera, se você quiser, e outra coisa, vocês têm que trabalhar exercícios resolvidos, pessoal. Agora não é bloquear, agora é pegar os exercícios resolvidos. Eu fui aluno na universidade do melhor professor de matemática do Brasil, que dava aula na USP, que é um módulo. E ele sempre insistiu, faz exercícios resolvidos, façam, tá? Bom, volume da esfera, 4 terços de pi R³. Né? Se eu não tenho uma esfera 1 e uma esfera 2. 4 terços de pi R³. Ou com pi. Né? Ao cubo, 3 vezes 3, vezes 3, essa aqui ficou beleza, né? Isso aqui ficou fácil, 27, né? Dividido por 3. 9 vezes 4, 36 pi. Beleza. Os alunos enfermários, né? Então, vamos lá, tudo bem. 4 terços de pi. Qual é o raio mesmo? Então, fica raiz quadrada de 51, vezes raiz quadrada de 51, vezes raiz quadrada de 51. Só não sei fazer de cabeça. Te mata sozinho, eu não. Eu vou assim que eu sou meio burro. Raiz quadrada da coisa vezes raiz quadrada da coisa, a própria coisa. Né? Tem desenho que eu sempre faço. Amanhã é dia de almoçar na sogra, né? Ó. A esquadrada da coisa. Eu sei que alguns têm os tremores ainda, mas... É a própria coisa. Por que que eu estou falando isso? Por que vai aparecer um AX, um B? Pessoal. Ela, mas ela... Ela aqui, ó. Bonitona. Tá? Fora do radical. Então, aqui eu tenho um 51. Raiz quadrada de 51. Tá? Vou apagar, vou trazer mais pra cá, pra cima. Se não, o pessoal lá te traz e não enxerga. Vou deixá-la aqui, olhando pra vocês. Tá? Fica aqui. Tem uns aí que me disseram, vou fazer tanto bonequinho na prova que vai ser internado de lá, né? Vou achar que é louco. Então, volume 2 é 4 terços de pi, pararam, pararam, 51, vezes raiz quadrada de 51. Então, esse é o volume 2. Vamos somar os dois, né? Aqui dá pra fazer uma... É 17, né? Vezes 4, 68. Eu acho que eu tô errado. Não sei. Se alguém já fez essa questão, eu me ajudo aí. Eu tô me atrapalhando. Oi? A raiz curta lá. Aonde? Lá em cima, não. Eu quero a questão. Aqui? Bah, mas os caras querem me derrubar. Bah, os caras querem me derrubar. Tu tem o original aí? Não, mas eu fiz essa questão. Ah, pois é. Me mandaram por raiz quadrada. Eu sabia. Ó, melhor ainda, né? Bah, boda. Agora ficou o abraço. Né? Ah, agora. Olha só. Ah, acabou, né? Ah, acabou o sacrifício. Não, que mal. Epa. Bah, se eu tenho um bagulhete aqui três vezes, o que que acontece? É uma coisa, né? Ó. Alguém já tinha mesmo dando barriga aí, né? E branca também. Ó. Ah, então tá, 68π, né? Isso aqui vai pro inferno. Tá, tchau. Bah, não tô assistindo essa parte da gravação. Bah. Olha só. Deus depara, né? Não é padraço. Então, ficou tranquilo. Raiz cúbica, né? Vai ficar 68π, o volume 2, o volume 1, de 31π, 36π. Soma, né? Porque se fundiram as esferas. Então, assim. Ah, não é jogado em saída, não. Mas foi bom nós enxergarmos, né? Que se é raiz cúbica, quando tu faz o pulo, ela desaparece. Fica o número, né? Racional. Isso aqui é um número irracional. Então, fica um número racional. E aí, chegamos aqui nessa 104, né? Que é o volume, teoricamente, da nova esfera. Volume da esfera, 4 terços de π, aí é um pulo. Vai ficar 104π, tomada que é certo, né? 4 terços de π. O que dá pra fazer aí? Dá um creme aqui, né? 5, 312, dividido por 4, é o hélio. Bom, pessoal. Oi? Tem a questão aqui. É, é na terceira? Não, sim, sim, não é, sabe? Vê se aqui, ó, tem 3 aqui em cima. Esse é, esse é 2. Bom, Isaac. Mas vamos, 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 vamos fazer no acerto, né? Vamos fazer no acerto, né? Vamos fazer no acerto, né? Vamos, vamos, vamos fazer no acerto. Ó, queria que dar uma coisa dessas aqui. Ah, então, 4 terços de π ao cubo, só pra ficar melhor aqui. 104π, 104π, tira os π. Ó, 3 está dividindo, vai multiplicando. E o 4 vem dividindo. É, é um cubo, né? Os πs podem ser eliminados. Pessoal, dividir por 4 na hora da prova, é dividir duas vezes por 2, tá? Isso assim, ó, parece óbvio, mas te ajuda, pra os números não crescerem muito. Dividir duas vezes por 2, meiota, 52, né? Metade, de novo, 26. Então, ó, dividir por 4, 52, 26. Vezes 3, 78. Tá? Tá, mas... Não está ali. E agora? Bom, vamos decompor os 78. E aí? Não estou gostando disso. Nem o povo. Nem o povo. E aí? Qual é o problema aí? Deu problema. Deu problema. O colega tinha resolvido a questão. Onde é que está o problema? A resposta é a raiz cultiva. Ah! Os caras editaram o mal, o troço. É a raiz cúbica de 78. Só. Colocar a raiz cúbica, ó. Nunca mais vamos esquecer disso aqui, né? A terra de Demórdia. Quando eu enxer a cara de trago e não lembra mais de nada, né? Não sabe nem onde acordou, desgançado, né? Então, combinado? Combinado? Pessoal, possível, tá? Forte. Juntar cilindro e esfera. Juntar esfera e esfera. Quatro terços de πr1. Tu só vai memorizar depois da sétima vez. Tem cara que faz a vida inteira e não aprende. Mas, depois da sétima vez que memoriza. A forma. Isso é certo, tá? Isso é estudo de inteligências. Bom. Chega de geometria espacial. Vamos falar de polinômios, né? Apóstolo, né? Não erra. Tranquilo, Adorinha? Tranquilo, pessoal? É... Polinômios. Eu sacanhei, nessa semana aí, larguei o polinômio na primeira questão do simulado, lá da nossa revisão, e perguntei se era divisível, por qual que era divisível ou por qual não era divisível, né? Foi o que eu perguntei. Pessoal, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tu tem um polinômio qualquer, qualquer, qualquer. Qual a ordem? Quarta. Teve uma questão recente aí, ele simplesmente botava a multiplicação e perguntava a ordem do polinômio. Ô, meu, sempre o mais alto grau. Ah, só, mas aí os loucos largavam assim, né? Eu não sabia fazer. Qual é a ordem do polinômio aqui? Seis. Seis. Qual é o mais alto grau que vai ficar aqui? Na terceira. Qual é o mais alto grau que vai ficar aqui? Como é que é? Se eu tiver o x na terceira, um x na segunda e um x. Esquece o resto. O resto é suma ao terno. O resto é ev. O que que dá? Seis. Soma dos expoentes. Multiplicação de potência de mesma base, soma dos expoentes. Então, o grau de um polinômio sempre é mais alta potência. Combinado? Tá. Aí, eles perguntam pra ti, te dão lá as alternativas que nem eu dei. Essa aqui não vai dar certo porque eu não sei pra onde que vai dar a dor ali. Mas tem aqui, né? Perguntando qual que é divisível ou não é divisível. pessoal, eu lembro do cara que mais joga a bola no Rio Grande do Sul, né? Eu lembro do D'Alembert, né? Não vai esquecer. Não vai esquecer. Ó, ó. Pensa nos azuis. Troca o sinal, né? Fio terra. Troca o sinal. Troca o sinal. E, brincadeira, não vai levantar e mora, né? Ó, troca o sinal, larga no polinômio. Troca o sinal, larga no polinômio. Se der zero, é divisível. Só. Só. Tu quer saber se é divisível? Troca o sinal. Troca o sinal. Larga lá. Se der zero, ou qual é a outra pergunta que pode vir? Qual o resto da divisão? Tu não precisa fazer todo o algoritmo de amplites e dividir. Pega o número, pega aqui o fator, troca o sinal e manda lá. Vou fazer o resto daquela ali, pra ver. Se eu dividir isso por isso, ó, um positivo, um na quarta. Um positivo. Concorda? Esse sinal. Um vezes menos cinco. Tira esse louco aqui, não vai adiantar nada. Um ao quadrado, que é positivo. Nove vezes um, menos nove. Qual que vai ser o resto dessa divisão disso por isso? Dá um canel aqui, dois, menos cinco, tenho dois, devo cinco, menos três. Acabou. Se desse zero, é divisível. Ponto. Bom, troca o sinal. Mede aqui. Menos dois numa potência par, vai ser positivo. Dois na quatro, dezesseis. Ó, troca o sinal. Menos dois. Na terceira, menos oito. Vezes menos cinco, mais falhendo. Menos dois. Ao quadrado, quatro. Menos dois. Vezes nove, menos dezoito. Menos nove. Já deu pra ver também que não é divisível. Cinquenta e seis, sessenta, menos vinte e sete. trinta e três, né? Pessoal, pelo amor de Deus, e se aparecer, como apareceu em 2015, polinômio do terceiro grau, com as respostas, se tu não lembra, deixa no final, o que tu faz? Experimenta, experimenta. Sempre que tu experimentar uma raiz aqui, tem que dar zero. Tem que dar zero. Isso é o que tu faz o básico na equação de segundo grau. Tu vai pegar, se tu botar de volta, tem que dar zero. Vamos seguir. Bom, agora, vou entrar num domínio delicado. Nossa prova não é gráfica. Não é gráfica. Não é gráfica. certo? Olha só. Só que agora a gente tem que prestar bem atenção, porque se perder essa conexão, ela é ruim. Tá? É muito ruim. Raízes complexas de um polinômio. Raízes complexas de um polinômio. Elas andam sempre aos pares. Raízes complexas de um polinômio. Sempre aos pares. raiz e seu conjugado. Seu barra. Raiz e conjugado. Raiz e conjugado. Então, pensa comigo, só assim, agora você tem que ficar com a conexão ligada. Eu tenho um polinômio de quinta ordem. Tá? Grau 5. 5. Bom, eu sei, por exemplo, aqui é uma raiz e a outra raiz está aqui. Tá? Eles dizem, pega a visão. Isso é raiz? Isso é raiz. Grau 5. Pergunta. Quantas raízes reais tem esse polinômio? Uma. Por quê? O outro segue lá o 5. 5 raízes. Tá? Aqui é uma raiz. E seu conjugado. Aqui é outra raiz. Raiz e seu conjugado. tu já tem quatro raízes. Quantas possibilidades tu tem? Uma. Só pode ser real. Não pode ser complexa. Cuidado com os polinômios de grau ímpar. Cuidado. Porque certamente uma raiz é real. É obrigado. Ah, por sua pode ter mais de uma. Pode. Pode. mas nos polinômios de grau ímpar uma raiz é sempre real. Por quê? Porque os complexos andam aos pares. Sempre. Raiz conjugado. Complexo conjugado. Complexo conjugado. Na verdade as duas são raízes. Dúvida aqui. Alguma pergunta que eu sei que formulou a pergunta aí. Nada. É muito fácil isso. Não. É conjugado o ímpar não. Í? Não. Como assim? O cinco é conjugado? Não. Aqui é cinco. É o grau do polinômio. O polinômio qualquer ele pode ter cinco raiz reais. Pode. Seria aquele polinômio assim. Uma duas três quatro cinco. Cinco pernas cinco raízes reais. Agora eu vou tentar grossamente lembrar expor esse polinômio aqui que tem quatro raízes complexas. Só uma real. Uma real. Não tem mais raízes reais. Isso é que significa não ter raízes reais. E aí como é que o povo pode te perguntar? Corta o eixo das abscissas. raízes. Então esse aqui ele pergunta o gráfico olha que pergunta Cristina Cristina tipo aquele Pedro Ernesto da Gaúcha. Quantas quantos pontos esse polinômio de grau cinco corta o eixo das abscissas? Um. Tudo bem? Eles não perguntam nada de raízes para ti. Perguntam só quantas vezes Fábio 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 Obrigado. Quantas vezes ele corta o eixo das abscissas? Pô, só um boquinho. Ele me deu duas raízes complexas que não são conjugadas uma da outra. Então tem mais uma tem mais uma. Quantas vezes ele vai cortar o eixo das abscissas? Uma. Certo? Ó professor então pode existir um polinômio de grau par que não corta o eixo das abscissas? Sim. Sim. Tu pegar e montar uma coisa desse tipo assim, ó. Tu tem sei lá menos i uma das raízes e um menos três i é a outra. É um polinômio de grau quatro. Quem são os conjugados? e i ou mais três i. Tem raízes reais? Não. Não. Então é sinal que não corta o eixo das abscissas. Ter raiz real é cortar o eixo das abscissas. Certo? um esboço possível por esse gráfico porque a gente sempre fica a dúvida como é que pode acontecer isso, mano? Sempre, pessoal, o grau é o número de pernas. Sempre. Tem casos particulares, mas para nosso nível é isso. Uma, duas, três, quatro. Aqui. Ou uma, duas, três, quatro. Vai lá para a casa do capiroto. E aqui para lá. não tem raízes reais. Certo? Voltando aos polinômios. O que que tem que saber? Raiz e seu conjugado. Número contrário e seu conjugado. O grau é mais alta a ordem. As raízes complexas andam aos pares. E principalmente o teorema do resto. Que tu pega o fator ali, né? Troca o sinal e substitui. Para ser divisível dentro das ervas. Certo? Vamos adiante. Pessoal, tem um assunto que vocês amam de paixão. Eu vi até algumas turmas pedindo, mas podia cair umas cinco questões dessas, né? Que é logaritmo, né? O garitmo, eu vejo assim, que existe uma paixão, ela é nacional, né? Ela é assim, é uma coisa realmente que acontece, né? E nós poderíamos tanto trabalhar a prova de 16 como a prova de 12. Que as duas trabalham, os caras de 15 de 15 de um jeito que é cobrado nas funções financeiras, né? Que eu venho de mercado financeiro longos, que é pra trás, 60 anos, a gente já fez de tudo até descarregar a minha amuseada, né? Então, o que que nós temos? A prova de 2015, ela veio assim, ela te dava que o log de 3 é A e o log de 2 é B. Eu vou colocar as duas e pergunto a solução disso. Tá? E em 2016, eles largaram assim, mas pegaram todo mundo com as calças na mão, né? Os caras trabalharam exaustivamente aquilo ali e largaram essa aqui e perguntavam log na raiz do cúmica de 11, né? Pessoal, os dois tu vai usar o algoritmo e depois eu vou entrar no outro esquema que é a equação exponencial. O que que é uma equação exponencial? Pega a visão, te liga na cena. O que é uma equação exponencial? É quando tu tem no expoente quem tu não conhece. Tá lá em cima, tá lá na orelha. Tá? Então, isso aqui é uma equação que tem o igual e a exponencial. A equação exponencial, tu tem duas formas de resolver. Ou igualando as bases, deixa as bases iguais, ou aplicando no algoritmo. Por exemplo, se tu fosse aqui pegar uma bem simples, dois, na dois x vale 512. Beleza. O que que tu vai fazer? Igualar as bases. Pega o 512, decompõe, vai dar dois na nove, né? Vai ficar assim. Beleza. Consegui igualar as bases. E aí, são iguais, dá um crão no Rafael, dois x igual a nove, não tem Rafael aí, né? Aí, x nove meses. isso. Isso aqui, Deus é pai, né? Abençoado, né? As tuas orações lá na igreja do sábado do verso 7. Ótimo. Equação exponencial, que igualou as bases. Bom, aqui, não tem jeito, né? De igualar as bases. E nós vamos usar um princípio da matemática, que devia ser ensinado, né? No quarto ano. ensino com meus aluninhos do quarto ano aqui no Asamundi. Tudo que tu faz de um lado, e tu quiser do outro, é válido. Se der um colado de diamantes para filial, tem que dar para matriz também, senão vai dar correria, né? Ou tu vai ficar falido, não. Se não é certo, tá? Se não é certo, tá? Dá conta de uma só, né? Tudo, tudo, né? Sabe que aumentou muito o número de crimes passionados. E vocês vão amar, e vão dormir, né? E a água vai ficar ali, então, se liga nisso. Cadê? Tudo que quiser de um lado, tem que fazer do outro. Então, quando tu não tem como ir lá, se tu decompor aqui, é dois a dois. Se tu decompor aqui, é isso aqui, né? É um troço louco. Aplica logaritmo dos dois lados, tá? Então, assim, eu sei que vocês já fizeram essa questão, mas eu não estou procurando a resposta. Eu estou querendo finalizar o conceito que tu vai aplicar, tá? Então, eu vou deixar essa aqui nos oriando, que é do ano seguinte, e vamos aplicar nessa aqui. Tu vai aplicar os dois lados. Log de 4 na X vale log de 30. Ah, professor, como ficou mais, minha vida? Não, não, não. Bem melhor. Bem melhor. Sempre que a gente tiver aqui em cima, aplica um log no bagulho. Ó, eu vou ter um log na sobra, tá? Tá aqui o teu som que é bem magrinho, tá? O que que tu vai fazer com ele? Manda pra frente. E fica o log da sobra. Tá? Ó, sempre que quem está aqui, ó, vai lá pra frente. Então, quem está aqui, vai lá pra frente. X log de 4 igual a log de 30. Terceira propriedade operatória dos logaritmos. Depois, vamos pra primeira propriedade operatória. Log de 4 é log de 2 vezes 2. Concordam? E log de 30 é log de 2 vezes 3 vezes 5. Pessoal, confia em mim. Muitos anos de concurso público. Eu sei que eu estou falando, tá? Muito nervoso, mas eu sei que eu estou falando. Certo? Preocupado mesmo. Propriedade operatória. O log de uma multiplicação, o que a gente faz? Soma os logaritmos. Por isso que os portugueses conseguiram navegar o mundo. Que eles reduziram a complexidade das operações das cartas anáuticas. Porque se a terra fosse plana, era uma maravilha, né? Mas como tu tinha que circular o cabo da boa esperança, o cabo das tormentas, aí complicava. Então, simplifica as operações. ó, então vai ficar x, que não, o bom é da gente ter vindo pra cá, mas vou deixar aqui. Log de 2 mais log de 2. Certo? E aí é só substituir, né? B e B. E aqui? Log já vamos, como não precisa, não tem ninguém multiplicando, não vou chamar os parentes, tá? Log de 2 mais log de 3. E aí, senhor, log de 2 e 3, que ele deu log de 5. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é 2 mais 3. não é? Não. 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 O log de 5, quando aparecer nas questões, é 10 dividido por 2. 100. Log de 5 é 10 dividido por 2. Eu sei, você não sabe, você sabe. Log de 10 dividido por 2. Certo? Certo. E aí, é só juntar os blocos aí, né? Aplica logaritmo dos dois lados, tá na orelha, desce pra frente, abre os números, log de 5, não é 2 mais 3, log de 5 é 10 dividido por 2. Bom, vamos organizar aqui já. Eu tenho um x que multiplica quem? Log de 2 é b. Banana mais banana, duas bananas, né? Log de 2 é b. Log de 3 é a. Cuidado aqui. Assim como a multiplicação vira soma, a divisão vira subtração. Quando que é o log de 10? 1. Né? Ó, log de 10, um número na própria base, se não tem ninguém aqui, é 10. É 1. Então vai ser 1 menos b. Concorda? Porque isso aqui, ó, vai virar log de 10 menos log de 2. 1 menos b. Então, mais 1 menos b. Certo? Sabe de luz? aí vai ficar que x, que é a solução que eu procuro, a mais 1 sobre 2b. Espero que essa seja a resposta certa. Tá. por favor, pergunte, pessoal, pergunte. Eu quero vocês aprovados. Parece que o Azamuzzi se aprovar todo mundo aí vai me dar um carro zero. Então vamos lá, né? Vamos lá aqui. Depois eu empresto para vocês isso, eu empresto para vocês dar uma banda. de 4, como se fosse 1 eu ia... Errado. Errado. Não dá. Porque se eu estivesse trabalhando numa base 2, ele seria 2. Se eu fizesse uma base 4, seria 1. Mas não, o logaritmo ele é uma função exponencial inversa. Então, não dá. Tá? É bem assim, é conceitual. tá? Tranquilo? Pessoal, esse modelo vocês têm que fazer de novo. Alguma pergunta? Não, sorry, log de 2 vezes 2, lá poderia também dizer que é log de 2 ao quadrado. Pode. Sim, porque olha só, log de 2 ao quadrado. O 2 vem para frente. O log de 2 vai vir B. 2B. Perfeito. Boa. Bom, porque daqui a pouco os caras mandam tu decompor 16, aqui não vai ficar fazendo 2, vezes 2, vezes 2, pode fazer o 2 na 4, o 4 vem para frente, 4 log de 2. Perfeito. Boa. Boa de 10, né? 10. Vou fazer essa aqui, tá? Vou fazer essa agora. Pessoal, vai para o ninho. propriedades operatórias, tá? Não esqueçam, né? que tem o churrasco e o futebol no sítio depois, né? Não esqueçam que a promessa... Não vende dinheiro ainda, né? Então dá para fazer. Estou louco para vender logo, mas não vende dinheiro ainda. Dá para fazer o futebol lá e o churrasco, né? Só não leva o trago, mas o boi é para o minha conta, tá? Meu vizinho tem uns boi na beirinha, e eu estou lavando um milho sempre, um milho, um sal, aí os boi estão circundando no meu terreiro, tá? Então, o churrasco, o boi é para o minha conta. Trago é para vocês. Pessoal, aqui, vocês viram, eles trabalharam conceitualmente lá, com A e B. Aqui eles trabalharam com números. Isso aqui é verdadeiro, não precisa decorar, tá? Mas esse é o logaritmo de 2 na base 10, e esse é o logaritmo de 3 na base 10. Primeiro passo é aplicar as propriedades operatórias aqui. Então, seria 12 na 1 1 terço Sempre que tu tiver um logaritmo assim, ó. na 5 terços, tá? O Tchacotinho, que está dando aula ali do lado, conhecido por Xavier, que ele disse que quem está na sombra vai no sol, quem está no sol vai para a sombra, né? É isso que ele fala, bonitinho, né? É que ele dá o jogo para a criança, eu dava aula para imaginar uma fase, então, então é assim que funciona, então, 5 terços, tá? 5 terços. Então, aqui, ó, vai ser log de 12 na 1 terço. Eu prefiro não abrir ainda aqui o 12, acho que dá mais trabalho. Ó, log de 12 na 1 terço. O que que acontece? O que que acontece? 1 terço vem pela frente. Se tu tem dificuldade de multiplicar de frações, faça que nem eu digo lá para os pequenininhos. Como é que é ela que eu digo? Chama o Chucky, né? Bota o Chucky aqui, o Jason, o Samara, o Fred Plugger, qualquer um deles, porque frações, tu multiplica só no mesmo andar. Certo? Bom, deixa o terço, vamos resolver isso. Pego 12, abre ele. 12 é 2, é 2, e é 3, não é? Então, vai ficar log de 2 vezes 2 vezes 3. Deixa o terço aqui na frente. Certo? Log de 2 mais log de 2 mais log de 3. 1 terço. Aplica os números. 0,30, 0,30, 0,60, mais 0,48 centavos, 1 real e 8, né? 1 terço de 1 real e 8. Aí é só dividir por 3, né? Vai lá. Pessoal, não é vergonha nenhuma, né? Que vocês tenham dificuldade em dividir comigo. Por quê? Sim, Alguma pergunta? Nós das malditas calculadoras do Paraguai, né? E agora é o celular. Então, todo mundo perdeu o hábito de fazer na caneta. Duas casas, todo mundo sem vírgula, tem uma vírgula espírita aqui, né? Sempre. Duas casas, duas casas. Certo? Igualou as casas, ribe vírgula. Certo? Tenta dividir. Não dá. Zero vírgula vem o zero aqui, né? Três vezes dá 900. depois que tu botou a vírgula, esse zero é 0,800. É free. É livre. É de grátis. Mete o zero aqui. Depois que tu botou a vírgula, é livre. O primeiro. mil e oitocentos dividido por trezentos. Resposta, zero e trinta e seis. Pra mim, né, sob o meu enxergar dos alunos, essa questão foi mais fácil que o ano anterior. Por quê? Porque não envolveu o logaritmo de cinco. E agora você sabe que o logaritmo de cinco é o logaritmo de dez menos o logaritmo de dois. Certo? Podemos ir adiante? E eu vou fazer aqui um exercício simples, mas eu quero que vocês enxerguem a proporcionalidade que foi o que caiu em 2015, lembra? Uma herança de cento e noventa e três mil e oitocentos será repartida integralmente entre três herdeiros. Diretamente proporcional às idades trinta, trinta e cinco e trinta e sete. Então, eu sei que esse exercício é simples, mas para alguns, eu tenho que nivelar a turma, para alguns é importante eu falar sobre isso. Então, eu tenho esse valor para ser dividido entre três pessoas que é diretamente a idade. Pessoal, tu sempre faz assim, tu pega e soma. Isso aqui é problema de torneiras, não é? Torneiras. Tu soma e divide pelo total. Tu vai achar a unidade. Tu soma que vai dar cento e dois, né? E divide. Ao tu dividir aqui, tu acha quanto que vale cada ano de cada um, certo? Esse é o problema de 2015, que é o tal dos três passos que eu falo para vocês. As questões têm três passos. Tu começou a te bloquear muito, para que está errado. então, divide por cento e dois e multiplica pelas idades. A pergunta aqui era quanto ia receber o herdeiro mais velho. Se cada ano vale cento e noventa e treze e oitocentos dividido por cento e dois, tu achou um resultado, multiplica por trinta e sete, é o valor que ele vai receber. Essa é a questão de segurança. Nós temos que trabalhar uma nova segurança, pessoal. Nós temos que fazer seis acertos de cara. E depois, tudo é conquista. Tudo a gente vai e nós vamos fazer. Nós vamos fazer os seis acertos. Num mínimo. Óbvio. Bom, ontem me perguntaram, porque como eu desse assunto já faz o que? E prova da ESA, se não tiver anagrama, não é prova da ESA, né? Prova da ESA tem que ter anagrama. E aí? Vamos pensar uma banana da roupa? Porque banana é a palavra que a gente faz vezes, né? Vamos pensar uma palavra. 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 quantos anagramas começando por consoante nós vamos ter nessa... Não, vamos fazer assim. Primeiro, quantos anagramas, para não complicar muito. Quantos anagramas? como é que você calcula anagrama? Fatorial de tudo. Se repetir as letras do que assistiu ao ontem, o que ele faz? Isso. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, dez, seis, pá, tudo isso. É, tudo isso, sim. Ah, não podia ter escolhido uma palavra menor? É, casa com uma mulher rica. Não precisa trabalhar, né? Mas com essa palata aí, só com uma farda, para ficar mais ou menos. Então, vamos, vamos estudar. Não, já falei bravo para mim, então. É, anagrama, tem que fazer, independente da palavra, o fatorial. Quantas letras se repetem? Três. Três, dois, um. As letras que se repetem vão embaixo. Combinado? Não faz a multiplicação antes de dar um crelo. Aqui, ó. Isso é igual a isso. E aí, tu multiplica o resultado. Para não ficar dúvidas, vamos voltar na banana. Freud explica. Ó, banana. Seis. O A repete três vezes. E o M duas vezes. E aí, tira o que é igual. Eu tenho um dois aqui. bom, seis vezes cinco, trinta, vezes quatro, cento e vinte, dividido por dois, sessenta. Bom, vamos naquela clássica, né, que caiu, acho que foi 2014, eu não lembro antes. Que eu insisti com vocês ontem hoje. Palavra, rancho, né? Rancho, ó, eu sei que vocês já viram duzentas vezes, mas vamos ler duzentos e um. Começa por consoante, termina por vogal. Começa por consoante, termina por vogal. Qual é a primeira visão que tu tem que ter? Repete? Não. Tá sereno. Não preciso dividir por nada. Começando por consoante, quantas consoantes tem? Uma, duas, três, quatro. Né? Quatro possibilidades, terminando por vogal. Duas. Usei uma, usei outra. Quantas letras sobraram? Quatro. Médio fatorial aqui. É isso? Acabou. Acabou. Não repetiu? Beleza. Bom, é, ontem nós fizemos aquela da biblioteca, né? É, tem que pensar assim, ó, que é o número de possibilidades que tu tem de fazer. e o anagrama, se eu botasse assim, pra vocês. Ah, um sargento foi trabalhar no setor de inteligência e para acessar um compartimento restrito, são usados os seguintes códigos. códigos. No teclado, ele tem, o sargento tomou uma espinha no dia anterior e esqueceu o acesso ao compartimento. sabe-se, quatro, são onze digitações que ele tem que fazer, mas ele não lembra a ordem. Eu acho melhor ele pedir dez? Três, seis, nove, dez. Três, seis, nove. Acho melhor ele pedir pra sair, né? São dez. Quantas possibilidades de código eu tenho ali? Pensa que aquilo ali é um anagrama que está repetindo letras. Com o lado do fim. Vai dar um número grande, mas eu quero que vocês peguem o passo cinco. Primeiro passo, é uma palavra, é uma palavra que repete três letras, repete duas, não repete e repete quatro. Então, se é uma palavra, o que você tem que fazer? Fatorial. Dez, vezes nove, vezes oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Certo? Ah, eu tenho que fazer essa uma. Calma. Serenidade. Essa letra repete quantas vezes? Não, repete quatro. O número de senhas, possíveis, possíveis, dá um cancelo aqui, três vezes dois é seis, mas ficou só um dois aqui embaixo. Vai ser essa multiplicação, né? setecentos e vinte vezes trinta e cinco dividido por dois. O número de senhas, treze mil e senha. Então, se tu pegar a forma de resolver isso aqui, tu resolve qualquer anagrama. Por quê? Porque os caras mudam o paradigma. Eles saem do que tu tá acostumado a ver, aí tu olha, tu começa a querer combinar, querer chutar. Não. Utiliza o que se repete como se fosse anagramas. e eu tenho pensado pra hackear possível raciocínio, o único que eu consegui achar até agora foi esse. Até acho. Não, mas é um número possível. Até vinte mil é possível. Eles pediam. Já pediram por quarenta mil. Então, é possível. Entenderam isso aqui? Sim. Isso é um anagrama, né? Ponto. Né? Bom, só, só olha o ponto. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Quer que eu aborde um assunto específico? Não? Pode seguir nesse ritmo, tá legal. Tá. Então, uma coisa que me preocupa é o número de diagonais de um polígono. Né? que também é combinatório. Então, eles te dão lá um icoságono que tem vinte lados. E eles perguntam o número de diagonais. não decora fórmula. Nessa semana eu largo nos grupos as doze fórmulas que vocês têm que saber. Ó, professor, não era sete? Não, foi a doze. Doze fórmulas que vocês têm que saber. Não decora. Não decora. Tu tem que pensar o seguinte, ó, se fosse aqui, ó, o que que é diagonal? É a união de dois vértices, não é? Isso. Só que tem algumas uniões de vértices que você tem que desconsiderar. Concorda? Isso aqui não é diagonal, isso não é diagonal, isso não é diagonal. Que é exatamente o quê? O número de lados. Então, a primeira coisa que você vai fazer nessa continha é desconsiderar o número de lados. Desconsiderar é subtrair. É a primeira coisa que você vai fazer. Depois, você não está pegando o número de vértices que é igual ao número de lados e está combinando dois a dois? Sim ou não? Sim. Então, é um número de vértices que eu estou combinando dois a dois. Beleza. Mas, tem um detalhe, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, é a mesma coisa. Então, eu tenho que dividir, que é o que ensinei a vocês. Não são fós. Vou combinar dois, dois, um, dois. O que eu faço? Dois, um. Quantos vértices? Vinte, vezes dezenove. Número de diagonais de cosado. Dez, né? Cento e noventa, menos vinte, cento e setenta. Um, polígono de dezesseis lados. Ó, quantas diagonais tem um polígono de dezesseis lados? Tu vai combiná-los dois a dois. Qual é o primeiro passo? Descontar os lados. Dezesseis, quinze, 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 dois, um. oito, vezes quinze, sete, vinte, menos dezesseis, sete, quatro. Tá? Então, rádio boa. Combinado? Ah, mas eu decoro. Tu não decora, meu. Tu não decora. Tu decorou quando tu fez a primeira comunhão, o ato de constrição, porque tu tinha medo do padre. Sabe? Porque tu não decora. Tu não decora. A fórmula não se decora, pessoal. Não se decora. Mas eu não fiz a primeira comunhão. Tu viu? Nem isso. Tu decorou. Tá. Aqui não vai ser sargento. Aqui eu tô vendo uns três sargentos, né? Ali. Tô vendo três sargentos. Aí foi tirado no grupo. Quantos deve ter aqui? Uns quarenta. Tá. Então nós vamos escolher três aí. Ó, nós temos quarenta sargentos. Tudo agrupado, né? Sargentos. Né? E nós vamos tirar três aí para o serviço. Fazer um serviço. Tirar o serviço, não sei, nos termos militários, né? Eles vão fazer alguma coisa, né? Não vão só forçar. De quantas formas eu posso escolher desses quarenta, três? Não importa a ordem. Fulano, deltano, ciclano, ciclano. Se não importa a ordem, o que eu tenho que fazer? Dividir. Se importa a ordem, se um vai ser motorista, o outro vai ser sentinela, e o outro vai limpar banheiros, a ordem importa. Porque limpar banheiros é diferente de ser motorista. Mas se a ordem não importa, só sair, né? Patrulha ali, no dia da prova do colégio militar, só caminhando na frente, ali, não importa a ordem. Sempre que não importar a ordem, tu tem que dividir. Dividir pelo quê? Se tu está escolhendo três, faz assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, pontos. 40, tá, já usou 1, 39, 38. Então, eu escolher três alunos daqui, nesse momento, dos 40, sem importar a ordem, vai ser essa divisão aqui. Vai dar uma coisa louca, né? Aqui vai dar 13, aqui vai dar 19. Então, vai ser essa multiplicação aqui. Se entre vocês eu quisesse escolher três, vai dar todas essas combinações possíveis. Certo? Bom, com o negócio do gênero agora, né? Feminino, masculino, que bom, né? Pessoal, tem um pouco mais de graça se vocês amarem, sabe? É, ah, se fosse meu tempo, se eu cego, não poderia ser militar. Só para o professor, né? Nós vamos, assim, nós temos um grupo dez sargentas, né? Dez mulheres. E trinta vida louca, né? já está de olho. Bom, nós vamos fazer um equipamento para viajar, e ir para onde? Para ver mesmo ela, né? Vai ter quatro, vida louca, e duas sargentas. Então, nós temos que escolher quatro sargentos e duas meninas aqui. Pessoal, sempre que tiver gêneros diferentes, cargos diferentes, funções diferentes, largo desses. Certo? Mas aí, desses trinta, não importa a ordem, né? Nós vamos tudo junto, em modo, né? Então, um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Certo? Uma, duas, dois, um. Eu tenho trinta, vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete. Tenho dez, e tenho nove. Fazem simplificações, é o número de possibilidades que você tem para escolher entre trinta sargentos e dez sargentas. Um grupo de quatro homens e duas mulheres. Vai dar um número grande, vai, mas a ideia não é achar o resultado, é pegar o raciocínio. Certo? Como é que vocês aprenderam isso aqui, se aprenderem no colégio? Assim, né? Bom, aí você descobre, né? Tá na tua consciência, tá? Não foi assim, só tem que aplicar aqui e tem que aplicar aqui. Então, assim é mais fácil. se os cargos, aí tu tem lá dez loucos, né? Se tu tem dez, dez sargentos. E um vai fazer, vai ser motorista do comandante, o outro vai tirar do arda, sabe lá onde, e o outro vai no rancho. Tu tem cargos diferentes, coisas diferentes que vocês vão fazer, tu não precisa dividir. Então, vai ser simplesmente dez, vezes nove, vezes oito. E acabou. Certo? E acaba ali. Igual de mil, diferente, só não. Se a ordem altera, porque assim, em cima do colégio, né? se a ordem altera, já nem deu pra fora, né? N menos P fatorial, não. N menos P, né? N menos P fatorial. Ó, se a ordem altera, tu sobe e explica. Se continua a mesma coisa, tu divide. Mas eu não gosto muito disso, tá? Eu nunca vi isso. Não perdeu o Nato. Não perdeu o Nato. Nato quer copiar? Alguém quer copiar? Não. É, eu não perdi. Eu não perdi. Eu perdi. Certo. Bom, uma fórmula que vocês têm de saber nesse momento político tão delicado, né? E que alguns não gostam de memorizar dessa fórmula, mas o que vocês têm de saber é a área do triângulo e o glátero, né? O triângulo e o glátero. Como é que é a área do triângulo e o glátero? Lula radical 2, 3, 4. Pronto. Acabou. Ok. Porque senão, após o final pego, tu vai confundir com a fórmula da altura do triângulo do quadro. Né? Pessoal, eu corrijo pro alvo há quantos anos, né? Eu tenho só 56 dólares desde 19, imagina. Bom, então, eu tô aposentado a carcaça. Mano, aqui eu tenho que pagar umas contas aí, tenho que trabalhar. Então, lula radical, 2, 3, 4. Água, pleno e plátero. Ó, onde é que tu vai usar? Leságua. Né? Leságua no reguado. Ó, leságua no reguado. Ó, professor, onde é que vai cair? Ou área do hexágono ou prisma hexagonal. Mas nunca caiu. Tudo é a primeira vez, né? Tudo. Ó, o hexágono são seis triângulos equiláteros. E se eles colocaram um escrito na circunferência, o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Tá? Então, aqui tem seis. É só pegar isso e multiplicar por seis. Tá? A altura do triângulo equilátero, que é o caso lá, do apótema, da pirante, do apótema, A altura do triângulo equilátero é L raio de três sobre dois. Essa é a altura do triângulo equilátero. Nós temos assim, ano passado, em uma barraca de cachorro-quente, o freguesco podia escolher entre três tipos de pães, uma entre quatro tipos de salsicha e uma entre cinco tipos de molhos. Então, como altera a ordem, é só multiplicar. É o princípio multiplicativo. Para vocês vejam que não dá para se apavorar. O que vocês acham? Mas aí tem que ser unanimidade. Tem questão de logaritmo do ano passado, que ela trabalha também as propriedades. quer dizer, três anos consecutivos caiu propriedades logaritmo. Eu não resolvi a do ano passado. Também creio que todos já resolveram, mas é interessante. E aí? Não? Sim ou não? Resolva ou não resolva? só tirei vocês de casa de madurada, não é? Tem que ser, tem que valer a pena. E, ó, como é que eles fazem do ano passado? Muito igual às outras duas que nós já trabalhamos. Bom, de dois, claro, que aqui eu botei no simulado para curar, aquela do 125 ali foi curar, não é? Aquela foi... teve gente chorando, não é? E aí perguntou aqui, não é? Qual é o agravante dessa questão aí? Fala pra mim, qual é o agravante? A base. Você vai ter que fazer uma mudança de base, não é? Tem que fazer uma mudança de base. Como é que é a mudança de base? Ah, tá bem? Tu escolhe a base que tu quer aplicar, que no caso é 10, e faz os dois, esse e esse. Vai fazer assim, ó. O de cima na base 10, dividido pelo de baixo na base 10. pode ser o logaritmo de 5. E aqui tem o 2 e o 3. Te liga, animalzinho, te liga, né? Te liga que vai dar problema. Professor, eu aprendi naquele sábado que o logaritmo de 5 é o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Aprendi. Ah, então eu já vou escrever aqui, né? Não sou louco, né? O logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. E olha, parece que por aqui já dá pra escolher as alternativas, né? Então, se liga, é 2 e 3 e 5, é 2 e 3 e 5, né? O de cima você vai ter que decompor. 120 decompor em fatores primos. Vai dar 2 na terceira vezes 3 vezes 5. Professor, mas eu não podia ter... Não. Não podia. Ter cortado. Não. Não. O que a gente vai fazer? Espalha. Espalha os loucos. Logaritmo de 2 na terceira. Logaritmo de 3. O que o juízo manda fazer aqui? Vai escrever o logaritmo de 5? Não. Logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. sobre logaritmo de 10 menos logaritmo de 10. Aqui é só o serviço de presidiário. Agora eu estou vendo. Qual é o problema? Enxergar aqui. Qual é o momento para esse ano? Uma mudança de base com letra X, Y, e aí tu vai ter que deixar indicada a resposta. Mas o que que tu tem que gravar? Qualquer base que tu quer botar. Quer botar? Ah, menina, sogra, minha base. Beleza. Bota a tua sogra, tua base. Mas aí tu tem que dividir os dois. Pronto. Qualquer base. Porque o que que pode acontecer? Eles te dar informações, eles alcançarem informações aqui em cima de outra base que não seja dessa. Uma base louca, né? Criptografada. Bota a base criptografada, logaritmo do de cima dividido pelo logaritmo de base. Combinado? E aí aqui é só substituir os valores, tá? Esse 3 vem pra cá, logaritmo de 10 na base de 10 é 1. E tu não esquece, numa base criptografada, o logaritmo de x na base de x, desde que x não seja negativo, vale 1. Por quê? Definição de logaritmos. Isso, nessa potência, vale isso. Combinado? Eu vou pedir licença para os meus alunos, porque eu vou voltar naquela questão das 20 bolas, tá? 15 bolas brancas e 5 bolas vermelhas, tá? Tá, vamos fazer outra. Pronto, fizemos outra. Eu vi as carinhas dos queridos, Ó, numa urna tem 17 bolas, é um número plio, para sacanear. 11 bolas são vermelhas, e como a gente está num tempo de diversidade, né, respeitando, né, o gênero, e 6 bolas rosas, tá? A gente vai fazer, né, vamos aceitar aí as diferenças. 11 mais 6, 17. Qual é a probabilidade sem reposição, sem reposição de tirar duas rosas e, por último, uma vermelha? Probabilidade de tirar duas rosas e uma vermelha. Sem reposição. vamos na primeira, né, que nem ontem, teve um, se até se empolgou, né, enfiei a mão na urna e peguei uma bola, né, peguei uma bola, né, qual é a chance de ser rosa? 6, hein, pessoal, probabilidade, ó, probabilidade é o que quero dividido por tudo que pode acontecer. Ó, hoje à noite, para desestressar, né, o Axel vai lá na tuca, né, vai lá no, vai lá, vai lá no, vai lá no, vai lá no, qual é a probabilidade dele arrumar um tumulto lá? É grande. 100%, é 100%, né, e que ele é do luto aí para lá, né, então, falando sério, é o que eu quero por tudo que pode acontecer, probabilidade, o que eu quero? Que saia uma bola rosa, então tem seis possibilidades, tudo que pode acontecer, 17, sem reposição, eu quero que saia outra bola rosa, qual é a probabilidade do que eu quero acontecer? Cinco, só que tem uma que já não voltou, quantas tem lá dentro? 16, terceiro, uma bola vermelha, quantas vermelhas tem? 11, e 15, as duas rosas não voltaram, pessoal, sem reposição, eventos independentes, isso aqui vai dar um número do capiloto, tá? Isso vai dar um número infernal, apesar que dá para tirar 3 daqui e tirar 2 daqui, vai ficar 55 sobre 40 vezes 17, 680, é isso aí, tá? Acho que é isso aí, faz a multiplicação, mas entenderam o possível? Sem reposição, um problema também de probabilidade é tu pensar assim, tu tem num pacote lá, tu tem 50 parafusos, 45 com defeito, mas não, acho que não, né? Vamos botar 45 perfeitos, 45 perfeitos e 5 com defeito, 5 tem defeito, que a gente pode fazer aí? Primeiro tem que saber qual é a pergunta, né? Qual é a probabilidade de tirar 2 parafusos perfeitos? Tá, cuidado, ó, vou enfiar o mãozão lá e vou tirar 2 parafusos, parafusos, não, vou tirar 2 parafusos, eles não falam, que é para sacanhar, tu vai tirar 2, não interessa como, tu vai tirar 2, e tu quer perfeitos, tá, essa visão aqui tem que pegar, tá, o ideal é de uma grão da Saúl, né, tinha uma visão além do alcance, mas tudo bem, mas vamos, vamos nessa, 2 perfeitos, e os castilhos, né? Olha só, tu tem que pensar assim, é como se tu tivesse os 45 sargentos e tu vai escolher 2 sem importar a ordem, concordam? Concordam? Ó, é como se fosse, ainda é desigual hoje, mas é como se fosse de um grupo, 45 homens e 5 mulheres, desvinculando o defeito, amor de Deus, ah, senão já tomo uma sapatada aí, né, 45, é o mesmo esquema, só que agora, agora, para encerrar o resto do Senhor, que é a grande sacada, o tudo que pode acontecer é pegar o 50, 2 a 2, ó, o tudo que pode acontecer dessa probabilidade, ó, que a parte de baixo sempre, é tu pegar dois parafusos na moda bicho, aleatório, a parte de baixo, é tu combinar dois parafusos dos 50, dos 50, tu vai combinar dois aqui embaixo, de 50, mas o que tu quer, o que tu quer, são parafusos perfeitos, tu vai combinar o que? é 45, dois a dois, aqui tu combina 45, dois a dois, por quê? Pode ser um, esse parafuso, por quê? E como esse, esse, ou esse, esse, é a mesma coisa, tu vai ter que dividir, então aqui, ó, vai ficar assim, vai ficar mais claro, que é dois parafusos, como um perfeito e outro perfeito é a mesma coisa, um, dois, dois, um, aqui estão os dois parafusos, tá? Mas tu só quer perfeitos, né? Que número tu bota aqui? 44. tudo o que pode acontecer, tudo o que pode acontecer, tu vai escolher dois parafusos, mas aí pode vir os com defeitos, um, dois, dois, um, 50, vezes 49. Essa aqui, é emblemática, essa, seria aquela que eles escolhem com uma questão muito difícil da parte de combinatória, certo? Essa seria aquela mais assim, pegada. Mas se tu montasse a estrutura, poderia ser assim, ó, tem 30 homens, 25 mulheres, vai dar um número bem grande. qual a probabilidade de ser escolhido dois homens desse grupo, né? Dois homens. Então, homens, 30 vezes 29, 2 vezes 1, e o total, 55 vezes 54, 2 vezes 1. Esse raciocínio, ele é fundamental, fundamental para uma questão de combinatória. No final, onde que a gente é? Nesse sentido, não é? Não, é que, na verdade, as questões de probabilidade, elas podem acontecer com vírgula, pode acontecer por cento, e a ESA sistematicamente cai com frações, Aí tu só monta aqui, porque isso aqui vai anular, né? Vai virar, então. Porque, na verdade, isso aqui se anula, isso aqui embaixo. E aí tu faz, a única coisa é que chegar na fração irredutível, tá? Fazer todas as refusões possíveis, tá? Bom, só tinha uma coisa aqui que eu esqueci, é, vou apagar aqui, nós temos seis minutos, tá? Eu vou trabalhar a relação trigonométrica no triângulo retângulo. A forma que eu ensinei meus bruxos é decorar, tá? Tá? O triângulo retângulo, pessoal, se falou a altura relativa ao maior bar, a altura relativa, a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa. Sempre, 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 apareceu uma questão, já sai largando o triângulo assim, na hora, na hora, aqui a ícone, B e C, na hora, lá em cima, B é a letra antes do C, o M é antes do M, lá em cima, certo? Altura relativa ao maior bar, é isso aqui. Como é que nós decoramos isso aqui? A vezes M, B ao quadrado, porque se tu tem duas medidas, vai ter que ter duas medidas, né? Ó, A vezes M, B ao quadrado, A vezes M, C ao quadrado, perfeito. A vezes H, A vezes H, B, B, C, A vezes H, B, B, C, isso? Está faltando um, qual delas? H ao quadrado, agora só aqui dentro, só ím, M vezes M, H ao quadrado. Então, de novo, escreve o triângulo retângulo, hipotenusa, lados, M, N, H, A vezes M, B ao quadrado, A vezes M, C ao quadrado, A vezes H, B vezes C, M vezes M, H ao quadrado. Combinado? Pessoal, eu gosto muito, né, já encerrando, eu gosto muito de trabalhar nesse perfil de curso, né, que a gente pode mudar a nossa vida, muito. você sabe que há um ano e meio de curso depois, e vocês têm uma estabilidade, vocês têm, estão fazendo o que gostam, isso é muito importante. Aqueles que estão no último ano para fazer, vai com os postos num prato de comida, né, tipo jogando a segunda onda no galchão, né, usar uma figura bem conhecida. Quem tem mais um ano, dois, não perca de vista. Não perca. Isso é um pai, avô, já, falando. E alguém que mudou a vida de muita gente já. Né, com muitos, né, nosso PQD por aí, isso é muito legal. Então, força, força. Eu queria pedir para vocês aí, uma bola para a criança, né, para a criança. Não, é que eu gosto muito da questão do movimento de grupo. A psicanálise mexe bastante com o nosso. Eu ia pedir para vocês levantarem. Pode ser? Levantar. É, até para aliviar a visão. E, assim, isso. É, levanta, é. Imaginem, né, vocês estão olhando, para a família, estão achando uma bandeira do Brasil, vocês estão, que gostam, porque o inconsciente não sabe o que é verdadeiro, certo? E eu não pedi, assim, não pedi nada de massa, é que, é uma coisa que a gente sempre faz, os pequenos, né, que é o garro, é a luta, é a determinação. Se depender da gente, asambude a promoção. Só que, assim, aqui são homens e mulheres, determinados, que sabem o que é. Quando o D3, é garra, é a luta, é determinação. Se depender da gente, asambude a promoção. Pode ser? Vocês fazem o mesmo? Não. Vamos lá. É um, é dois, é três. É garra, é luta, é determinação. Se depender da gente, asambude a promoção. Aplausos. Aplausos. O D3, Obrigado.